Bruna Biancardi está entre as celebridades que marcaram presença no leilão beneficente do projeto Instituto Neymar, nesta segunda-feira, no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Bruna caprichou no look de vestidão vermelho. Bruna chegou ao evento com a filha Mavia em seu colo e roubaram a cena. A pequena, de quase oito meses, é fruto de sua antiga relação com Neymar. A menina também foi paparicada por Adriane Galistel, que estava entre os convidados. Além de Bruna, o evento contou com a presença de vários membros da família do atacante. Rafaela Santos e Nedim, irmã e mãe de Neymar, também estiveram por lá entre os famosos convidados. Levi Andrade, Deolane Bezerra, Tiago Leifert e Thierry passaram pelo tapete vermelho do leilão. Rafaela Santos e Nedim, irmã e mãe de Neymar. Eu também estou. Vamos ver se a gente consegue. Estou aqui com ele, o Rei da Noite. Eu queria saber que também tem a sensação de impactar tantas crianças positivamente através do Instituto. Tem sensação maior quando você chega dos filhos das crianças. Aqueles que já passaram pelo papo são uma realidade hoje te agradecendo por isso. O trabalho que a gente fez por eles. Estou muito feliz. É uma coisa que eu acho que é difícil explicar em palavras. Vocês sabem que a gente olha o pessoal de admiração, né? De quem olha o ídolo. É tão gostoso ver isso nas crianças. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu faço uma cena de novo, recebo esse dia de cá. É uma pergunta que vale a pena. Muito obrigada por isso. Que essa cena seja muito especial para você e para todas as crianças. Obrigado. Obrigado. É só quem estável, só quem pretensia e participa disso. Estável, energia, alegria, diversão. A gente está ali com a galera. E eu estou aqui hoje, na mesa 14, do Dr. Gabriel Almeida, meu médico. Já tento arrematar o lance. Pode começar. Trouxe para isso, sintonia. Ontem, em 21 anos, que eu ganhei, está aqui a mesma mala, cinturão. Super campeão do mundo por ter defendido meu cinturão. Dez vezes eu ganhei cinturão. E hoje é para vocês. Olha o look dele. Que é isso, hein, Júnior? Tirando onda, né, amor? Voltou do meu? Voltou do meu? É maravilhoso. Quem me deu? Fala, turma. Boa noite. Chegando aqui no leilão do Neymar. Terceira participação minha aqui no leilão. Entrou o Instituto Neymar, lá na Praia Grande. Ele faz um trabalho no Instituto Neymar. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Estou muito feliz. Estou tendo mais um leilão. para ajudar essas crianças maravilhosas, famílias. E nada de mais. Espero que vocês se divirtam. Que deem muitos lances, óbvio. E aproveita a noite. Obrigado por tudo. Obrigado, meu primo. Obrigado pela presença e que seja uma noite especial. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Estou muito feliz. Estou tentando ajudar mais um leilão. para ajudar essas crianças maravilhosas, famílias. E nada de mais. Espero que vocês se divirtam. Que deem muitos lances, óbvio. E aproveita a noite. Obrigado por tudo. Obrigado, meu primo. Obrigado pela presença. E que seja uma noite especial. Obrigado. Sobremesa. E a gente nem gosta de comer, né? Mas vamos voltar aqui no... E a gente não gosta de comer, né? Que não gosta de comer, né? Não gosta de comer, né? Não gosta de comer, né? Mais tarde, eu falo só. Parabéns. Parabéns. Essa noção, solidariedade, no Brasil está tendo também... Fornou... Aperta. Dole uma. Meu Deus, a perda do homem. Para a região, a região, a região, vai tirar. Um acerto, eu escolhi duas. Vai, 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 vai. Parabéns, dois, oito, oito, oito. uma foto 100 mil meu deus eu tenho uns 5 milhões de fotos com os juninos tenho tem uns 5 milhões tá tem até dico é que eu tenho foto com ele é isso não só tem 37 por conta dela não essa não é a lina essa é a bruna bianca a lina é aquela que tá atrás da bruna bianca o 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 Amém. Amém.